Você já imaginou encontrar um escorpião dentro do seu sapato? Pois é, cada vez mais brasileiros estão passando por isso, e o pior, dentro da própria casa. Hoje vamos falar sobre um assunto que está deixando muita gente preocupada, os escorpiões que estão invadindo nossas casas. Esse problema tem se tornado cada vez mais comum, principalmente nas áreas urbanas. E não é por acaso. Hoje eu vou te mostrar por que isso está acontecendo e o que você pode fazer para proteger sua casa e sua família. O crescimento desordenado das cidades, as mudanças climáticas e a falta de predadores naturais têm contribuído para que esses aracnídeos encontrem em nossas casas o ambiente perfeito para se multiplicarem. Mas calma! Não precisa entrar em pânico. Vou compartilhar com vocês informações importantes e dicas práticas para evitar que sua casa se torne um ponte de escorpiões. Primeiro, vamos entender por que eles estão invadindo nossos lares. Os escorpiões são animais que se adaptaram muito bem ao ambiente urbano. Eles se alimentam principalmente de baratas, aranhas e outros insetos que também são comuns em nossas casas. Além disso, eles procuram lugares escuros e úmidos para se abrigar. E sabe qual é a espécie mais comum? Encontrada nas áreas urbanas? O escorpião amarelo, cientificamente conhecido como titio e serrulatus. Ele é considerado o mais perigoso do Brasil, mas não se preocupe. Com as medidas certas de prevenção, podemos evitar acidentes. Agora, vamos às dicas práticas que realmente funcionam para manter sua casa livre desses visitantes indesejados. Dica 1. Comece vedando bem portas e janelas. Os escorpiões podem entrar por frestas minúsculas, então é importante eliminar qualquer abertura. Dica 2. Use telas nas janelas e instale proteções na parte inferior das portas. Dica 3. Cuide do seu quintal. Seu quintal tem entulho? Madeiras ou folhas secas acumuladas? Isso pode ser um convite perfeito para os escorpiões. Evite acumular entulhos, madeiras ou materiais de construção. Esses são os esconderijos preferidos dos escorpiões. Dica 4. É importante manter a grama parada e retirar folhas secas regularmente. Dica 5. Dentro de casa, atenção aos ralos. Na área interna, mantenha os ralos fechados quando não estiverem em uso. Os escorpiões adoram subir pela tubulação. E não se esqueça de vedar possíveis frestas em paredes e pisos. Dica 6. Uma dica super importante. Mantenha sua casa livre de baratas e outros insetos. Lembre-se que eles são o alimento dos escorpiões. Sem comida, fica mais difícil eles se estabelecerem por aí. Dica 7. Cuidado com roupas e sapatos guardados. Antes de calçar sapatos ou mexer em roupas guardadas, sempre confira se não há nenhum escorpião. Eles adoram se esconder nesses lugares. Encontrar um escorpião de surpresa, definitivamente não é algo que você quer passar. Dica 8. Se você mora em área com histórico de escorpiões, vale a pena fazer inspeções regulares em casa, principalmente à noite, que é quando eles estão mais ativos. Use uma lanterna de luz negra. Os escorpiões brilham quando expostos a esse tipo de luz. Mas e se mesmo com todos esses cuidados você encontrar um escorpião? Mantenha a calma. Não tente matá-lo ou pegá-lo com as mãos. O ideal é usar uma vassoura e uma pá para capturá-lo e colocá-lo em um recipiente fechado. Em caso de acidente com escorpião, procure atendimento médico imediatamente. Os sintomas mais comuns são dor intensa no local da picada, que pode se espalhar pelo corpo, além de náuseas e vômitos em alguns casos. Principalmente em crianças, os sintomas podem evoluir rapidamente. Por isso, não hesite em procurar ajuda médica. É importante ressaltar que existem órgãos especializados que podem ajudar no controle desses animais. Entre em contato com a vigilância sanitária da sua cidade se o problema for recorrente. Uma curiosidade interessante. Sabia que os escorpiões são animais muito antigos? Eles existem há mais de 400 milhões de anos. São verdadeiros sobreviventes que se adaptaram a diferentes ambientes ao longo do tempo. Lembre-se, prevenção é sempre o melhor remédio. Com as medidas certas, podemos conviver de forma segura e evitar acidentes. O importante é manter a casa sempre em ordem e ficar atento aos possíveis pontos de entrada desses aracnídeos. Vocês já tiveram alguma experiência com escorpiões em casa? Compartilhem nos comentários! Suas histórias podem ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Se você gostou dessas dicas e informações, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Também compartilhe com amigos e familiares que possam se beneficiar dessas informações. Nos vemos no próximo vídeo com mais conteúdo interessante para vocês. Até a próxima!